12 horas, 2 minutos, seu Carlinhos preparando a câmera, ajeitando tudo aí que é pra ficar bem quadradinho. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência, obrigado Carlinhos pela pronta agilidade aí logo depois da vinheta. Balança a câmera aí Carlinhos. Eu gosto quando a câmera balança porque a gente mostra que tem um profissional lá do outro lado. Tem gente atrás da câmera, meu amigo. É por isso que a gente sempre faz questão de mostrar aqui os profissionais que estão do outro lado da câmera e que todos os dias são responsáveis por mandar pra você aí de casa as imagens do programa agora, o programa da sua comunidade. Nós começamos este bloco trazendo destaque de trânsito. Você que se liga com a gente aí na zona norte de Manaus deve ter ficado impressionado ao verificar, ao passar ali pelo Cidade de Deus e ver um acidente que chamou bastante atenção porque o carro ficou invertido, capotou e ficou com as rodas pra cima. Me dá as imagens aí. Olha só a situação do veículo. Coloca no geral pra todo mundo acompanhar aí, Cristiano. Isso foi na Avenida Grande Circular, na Altares Mirino, Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Motorista Igor de Lima, segundo testemunhas, estaria em alta velocidade no momento em que perdeu o controle do carro, capotou. Na verdade, ele perdeu o controle, derrapou e saiu capotando e só parou na frente desse terreno aí, como você observa nas imagens. Um acidente bastante violento pelas condições em que se encontra o veículo e que mostra pra gente ainda que os fatores da irresponsabilidade no trânsito, que são a alta velocidade, a imprudência e muitas vezes o consumo de bebida alcoólica. O veículo ficou praticamente destruído, como a gente observa nas imagens. E um dos passageiros, o Jorge de Souza, foi arremessado do carro e sofreu ferimentos graves. Ele está hospitalizado no João Lúcio, na zona leste de Manaus. O motorista só sofreu ferimentos leves, nem precisou de cuidado médico. É sempre assim, né? É como diriam uns amigos aí do interior, parece que tem uma coisa que protege bêbado. Não é brincadeira não, porque o cara é embriagado praticamente, em alta velocidade, imprudente. Os pneus do carro dianteiro ali, dá pra gente ver de longe, que estão em péssimas condições. Ele deve ter freado, o pneu não correspondeu ali ao freio. A gente observa que pela gravidade do acidente, o motorista estava em alta velocidade. Que bom, isso foi logo cedo de manhã e não tinha muita gente andando ali pela Grande Circular, pela Autaz Mirino, Cidade de Deus, que é uma área muito populosa e que muita gente acaba andando, trafegando nessa área e esse veículo poderia ter machucado muita gente. Que bom que foi logo cedo e que não machucou tanta gente assim. É claro, além do passageiro que acabou sendo arremessado pra fora do veículo, por pouco não foi esmagado. Ele está em situação grave no Hospital João Lúcio, recebendo cuidados médicos. Nós vamos trazer outra informação sobre um menino de 10 anos, que caiu de uma altura de cerca de 3 metros na manhã de hoje. Esse acidente foi no centro de Manaus e os detalhes a gente acompanha na tela. O acidente foi por volta das 10 da manhã na Travessia Betel, centro de Manaus. O menino de 10 anos é autista. O descuido foi rápido, ele se desequilibrou e varou o telhado e caiu na casa do vizinho. Ele atravessou o telhado. O morador da casa onde o menino caiu estaria viajando. Os bombeiros precisaram quebrar o cadeado do portão para entrar no local. Aí a gente constatou como foi a cinemática do trauma, ele tentou transpor o telhado. Aí a primeira observação foi ver se a gente tinha como fazer uma entrada pela frente, pela residência. Ao verificar isso eu vi que só estava travado por um cadeado. Então o que a gente fez? Criou um acesso com uma escada. O SAMU e os meus guerreiros abordaram a vítima, fizeram a imobilização e outra equipe veio pela porta da frente e cortou o cadeado. Foi quando a gente fez a extração da vítima. O menino foi encaminhado para o Hospital da Criança na zona sul da capital. Veja só que susto para essa família, né? A criança realmente cega a gente. E foi basicamente isso que aconteceu. O menino saiu correndo por ali, pulou no telhado, varou a telha. Não tinha ninguém dentro da casa que deu mais trabalho ainda para o corpo de bombeiros. Que bom que ele não se machucou gravemente. O corpo de bombeiros teve que arrombar a casa, cortar cadeado, para fazer a remoção da criança que estava do lado de dentro e que estava realmente ferida, porque cair de uma altura como essa machuca, né? Mas que bom que não sofreu nenhum trauma mais grave, como por exemplo uma fratura. Está aí o momento do resgate da criança, que a gente observa aí o trabalho do corpo de bombeiros, a equipe do SAMU, que fez a imobilização, fez toda a imobilização e logo depois fez o resgate e a remoção para um hospital aqui da capital amazonense. Que susto para essa família, hein? Que susto! Não é brincadeira não, você vê uma criança varando um telhado, se machucando. Mas que bom, eu falei agora há pouco que tem um negócio que protege bêbado, mas também tem uma coisa que protege menino, né? Menino cai, mas não se quebra. Pode até se machucar, mas não se quebra. Que bom que não se machucou gravemente. Menos mal, menos mal para a família. Esse curumim é diferente, por exemplo, do Eduardo Asfora, Quando era curumim, ele não saía de casa. Ele via um telhado desse, ele tinha medo, se afastava, porque ele tinha medo de altura. Né? Subia, a árvore mais alta que ele subiu durante a infância era um pé de pitanga. Já viu, né, Galinho? Um pé de pitanga esse Eduardo, é brincadeira. Puxa, que legal! Doze horas e oito minutos, você de casa, obrigado pela audiência. Nós continuamos o programa agora, vamos trazer mais informações. Você que se liga com a gente, é sempre bom participar pelos nossos telefones, dizer o que está acontecendo aí na sua comunidade, o que está sendo realizado de obras aí no seu bairro, ou o que não está sendo realizado. O que para a gente é mais importante ainda, né? Se não estão fazendo, se tem obra parada, se tem buraco na rua, se tem bueiro entupido, é só ligar para a nossa equipe, que a gente traz resultados sim, a gente cobra das autoridades. Doze horas e oito minutos. Diretor Eduardo Asfora, Mr. M, popularmente conhecido, carinhosamente chamado de... Não, é que o Eduardo agarrou o Ricardinho. Carinhosamente chamado de... Mágico. O que é que vem pela frente aí, diretor? Está pronta, Márcia Lasmar, para trazer dica? Então, na ponta da agulha, Márcia Lasmar, com uma dica especial para você. Na ponta da agulha, é do tempo que eu ouvi a Rádio AM. Solta a massinha aí. Quem usa íntimos, gosta de viver suas próprias regras, né? Como a Maria Clara, que vai trazer para a gente aí, como é que é a dica de usar íntimos e contar como é que é viver suas próprias regras. Fala, Maria Clara! Papo Íntimos. Tem coisa mais linda que cachorrinho? Eu sempre tive cachorro, mas agora que fui marar sozinha, fiquei na dúvida. Meus amigas queriam que eu comprasse um budogue, mas eu não queria comprar um cachorro. Um dia, saindo da faculdade, vi um cachorrinho bem novinho me seguindo. Foi amor à primeira vista. O Brad Pitt é a velata mais estiloso que eu já vi. Já conquistou a turma toda. Meu nome é Maria Clara, sou dona de um cachorrinho lindo e vivo minhas próprias regras. Íntimos. Viva suas próprias regras. Viu aí? Maria Clara gosta de viver suas próprias regras, Amaral. Recentemente, no momento em que foi divulgado o PIB brasileiro, nós percebemos que até o setor primário da economia, a agricultura, a agropecuária, que vinha mantendo o nosso produto interno bruto, dentro das expectativas, começou a cair. Isso se reflete na maior produção, que é a produção que vem da agricultura familiar. 80%, quase 80% de tudo que chega à mesa do brasileiro é resultado do trabalho do agricultor familiar. E o que isso significa? Significa que o agricultor familiar também está sobressaltado pela crise. A crise atinge, neste momento, o setor primário, que já não vive muito bem por conta das péssimas condições de infraestrutura. E aqui no Amazonas, um dos principais produtores, que é o município de Presidente Figueiredo, que se destaca na agricultura familiar, está tendo dificuldades. Tem produtor rural, inclusive, que está dispensando ajudante. É a crise que chegou ao campo. E quando chegar ao campo aqui do nosso Amazonas, a situação é mais complicada ainda, como nós vamos acompanhar juntos na tela do programa agora, na reportagem. Nesta propriedade, Claudomiro cultiva 930 pés de pimenta de cheiro. Antes, ele tinha três pessoas na colheita, mas devido aos altos custos, reduziu os gastos. A diária de cada trabalhador custa 40 reais. Eu não tenho como pagar as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, o que eu ganho, do pouquinho que eu vou ganhar, vai ser do meu sol mesmo, enquanto o preço da pimenta melhora. No ano passado, os agricultores colheram nesta mesma área cerca de uma tonelada de pimenta. Como não chove na região há mais de 30 dias, esta produção caiu para 50%. Mas, para a surpresa do agricultor, o preço do produto sofreu uma queda de 90%. Ou seja, na semana anterior, ele vendia o quilo a 10 reais. Agora, o máximo que consegue é 1 real. Com o prejuízo, vai faltar dinheiro para investir na plantação e até para pagar o adubo. Não sei te dizer o que eu vou fazer. Eu só sei te dizer que eu não posso deixar um plantio desse, que nem nós já temos. Todo esse plantio já tivemos, todo esse trabalho, todo esse prejuízo, todo esse processo. Nós não vamos abandonar. A gente vai continuar. Vamos esperar. Outros produtores rurais também sofrem com a queda no preço dos produtos. Ivan mora há mais de 20 anos na comunidade e aqui no posto improvisado, ele descarrega o pouco da banana que restou. Você está vendo a minha canoa aí? Eu costumava ter 200 caras de banana. Tinha 12 caras de banana dessa vez. Porque o fogo incendiou por aí e não teve como produzir mais. De acordo com o vice-presidente da comunidade, os agricultores prejudicados procuraram o IDAM para repassar as dificuldades. Mas até agora... Fui no IDAM, levei as fotos lá para mostrar as fotos para ele. O cidadão lá, responsável, me falou que não tinha técnico, né? Técnico para vir aqui nessa comunidade fazer uma vistoria. Então nós estamos também na mão desses caras. Como é que a gente vai pagar que a gente não tem, que o verão acabou com a nossa banana? Olha, é uma situação bastante complicada. Você observa que a chuva, o regime de chuva que está atrasado, acaba prejudicando diretamente os produtores de pimenta de cheiro. Essa é uma cultura que sofre bastante aqui na região por conta das condições climáticas. E qualquer variação de clima, quem planta pimenta de cheiro sabe disso, já acarreta em diminuição drástica na produtividade. E aí, para agravar ainda mais a situação do produtor rural ali de Presidente Figueiredo, dessas comunidades, como comunidade ali do Rumo Certo, pessoal que produz ali nas ilhas que ficam no Lago de Balbina, para agravar ainda mais a situação tem a questão do preço. E esse preço cai nesse período exatamente pela grande oferta. Então, o produtor rural, que tem acesso à mecanização, que tem acesso à irrigação, ou seja, a técnicas mais apuradas de plantio, consegue produzir mais, não sofre tanto com a estiagem, com a falta de chuva e coloca muito produto no mercado. No momento em que tem muito produto no mercado, o preço naturalmente cai. É como popularmente, o pessoal na Manaus Moderna chama de bafafá. Talvez quem está me assistindo não sabe o que é o bafafá, mas o bafafá, na linguagem popular do feirante, é quando tem produto demais e o preço cai drasticamente. É o que vem acontecendo com a pimenta de cheiro, que saiu aí dos R$10 o quilo, passou para R$1 apenas, mas isso é sazonal. Não vai continuar o ano inteiro, por isso que o agricultor tem que zelar da plantação dele e tem que arrumar mecanismos, linhas de financiamento para ter uma bomba, para ter uma caixa d'água, um sistema de irrigação que permita que a produtividade não caia tanto por conta da ausência de chuva. E nesse tipo de plantação aqui, que não é abrigada, que não tem cobertura, que não é a famosa plasticultura, que é aquela plantação de pimenta que tem aquele plástico, aquela cobertura, aquela estufa, como muita gente fala, ainda mais. É necessário ter mais cuidado, porque quando não chove, você tem que irrigar. E quando chove demais, a plantação também diminui a produtividade, porque algumas, inclusive a chuva em excesso, principalmente a chuva aqui da nossa região, que é muito forte, derruba as flores. Então isso implica na baixa produtividade, inclusive na perda direta de algumas pés de pimenta, que acabam tendo fungos formados ali na parte radicular da planta, ou seja, ali nas raízes. Então é um caso muito sério, que demanda investimento. E quem tem que fazer esse investimento é o governo federal, que tem linhas de crédito para o pequeno produtor e que, infelizmente, essas linhas de crédito acabam não alcançando quem realmente deveria alcançar, que é o produtor, o pequeno produtor, que é a agricultura familiar. Aqui no Amazonas isso fica claro, a linha de crédito quase nunca alcança. Então, para alcançar, tem que ser aquele processo mesmo. O órgão responsável pela assistência técnica e produção rural tem que ir lá, fazer a vistoria, verificar o que está sendo necessário, cadastrar o pequeno agricultor no plano safra, enfim. Tem que gerar mecanismos para que esse pequeno produtor tenha acesso. A linha de crédito, quando eu falo linha de crédito, é dinheiro, e é por meio desse dinheiro, ele tenha implemento suficiente para não ter tanto prejuízo como vem tendo na produção rural em Presidente Figueiredo. Vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. Coloca o horário na tela aí para mim, diretor, 12 horas, 16 minutos. Os moradores lá do bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, protestaram na noite de ontem contra a falta de água. O problema que já se estende por 20 dias, segundo eles. A Manaus Ambiental fez algumas mudanças no abastecimento e os funcionários da concessionária foram trocados. E, por conta disso, o sistema de automatização, segundo a Manaus Ambiental, foi então desligado. E aí começou a falta d'água, segundo os moradores. O reservatório está cheio, porém, sem condições de abastecer o bairro, é o que eles dizem. E hoje pela manhã, as manifestações continuaram e a gente observa aí nas fotografias que a situação é séria. Não é a primeira vez que eu vejo problema relacionado ao abastecimento nessa área da capital. E um problema sério, né? Porque os moradores sabem que o reservatório está cheio, mas que a água não consegue chegar às casas. E o pior de tudo isso, gente, é o tempo. 20 dias sem água é muita coisa. Nós já mostramos aqui outros bairros que passaram 15 dias sem água. Que bom que o tempo vem diminuindo, porque nós já chegamos aqui a mostrar comunidades que já estavam há 5 anos sem água da concessionária. Mas a nossa equipe de produção já está entrando em contato com a Manaus Ambiental, que precisa enviar técnicos até o local. Ah, mas é feriado. Não interessa. Ah, porque feriado ninguém toma água. Feriado ninguém lava roupa. Feriado ninguém cozinha. Ah, é feriado ninguém toma banho. Será que... Tomou banho hoje, Carlinhos? Vai dizer que não pra caramba, né, Carlinhos? Vai já dizer que não. Ou seja, parece que é esse o entendimento que se faz. Ah, feriado ninguém toma banho. Feriado ninguém lava louça. Ninguém faz comida. É no feriado que os moradores estão protestando. Porque também é no feriado que eles estão com as famílias em casa. E que precisam de água, mas não tem. É uma situação séria que a concessionária precisa mobilizar as equipes de plantão para resolver esse problema. Que infelizmente a gente está mostrando aqui na tela do agora. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo. E dizendo que a nossa equipe de produção já está em contato com a Manaus Ambiental. São 12 horas e 19 minutos. É denúncia na tela do programa agora. É falta d'água. É a população protestando. A gente volta em instantes com mais destaque para você. Destaque da Ronda Policial Direto de Parintins. Que você acompanha ao vivo com a gente. Até já. Até já.